11 horas e 48 minutos, já de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo. Queria transmitir aqui uma mensagem a todos os colaboradores da TV em Tempo e também do nosso jornal em Tempo, que são veículos do grupo Ramaneves de Comunicação e assim estender a todos os que fazem este grupo de comunicação genuinamente amazonense. Recebi agora há pouco a ligação do Sandro Breval, nosso superintendente, que transmite a todos os colaboradores votos de um 2016 de muito sucesso. E de enfrentar a crise com muita inteligência, com muita persistência e criatividade. É desse jeito que a gente fez em 2015 e vai ser muito melhor em 2016. Superintendente, obrigado também pela audiência, está assistindo ao programa agora. A gente agradece a audiência e faz aquele desafio também. Viu, superintendente? A gente não desafia aqui só o Fred Rocha lá no link, não. A gente também desafia o senhor a mandar aquela selfie com a família para a gente exibir aqui. Obrigado pela audiência. Sandro Breval, superintendente do grupo Ramaneves de Comunicação. 11 horas e 49 minutos. Vamos trazer outras informações. O que a Sara tem para a gente aí, diretor? A Sara está pronta já, né? Ah, isso é sempre bom, porque no primeiro dia do ano, isso já é praxe aqui no programa agora, a gente traz informações sobre o primeiro bebê, aquele que nasce, o primeiro nascido em 2016. Que maravilha! É sobre isso que fala com a gente Sara Alencar, nossa repórter, na tela do agora. É isso mesmo, Amaral. A primeira bebê nascida em 2016 é uma menina. A Valentina nasceu de parto cesariano nessa maternidade aqui na zona centro-sul da capital. Na verdade, o parto dela não estava programado. A família estava se preparando para curtir a festa da virada de ano. Graças a Deus deu tudo certo, com a perda de líquido e graças ao doutor Elton Batista, a equipe toda, deu tudo certo. Ela só nasceu cansadinha. Ela ficou tomando oxigênio, depois de duas horas já estava comigo. A bebê passa bem, mede 44 centímetros e pesa 2,4 quilos. A Valentina, ela veio justamente a 0, 0 hora de 31 para primeiro. Que maravilha, né, gente? Saudável, graças a Deus. Sofreu um pouquinho no parto, no início, mas está ótima. Eu volto com você aí nos estúdios. Eita, que maravilha! Obrigado, Sara. Valentina, seja bem-vinda, Valentina. Que você encontre um mundo melhor, sabe, realizado por pessoas que realmente se interessam pelo bem da sociedade. É isso que a gente deseja, Valentina. Muita saúde para você, Valentina. Que a sua família seja repleta de mais amor ainda. Que você traga ainda mais amor, muitas bênçãos para essa família que lhe recebeu nesse primeiro dia do ano. E de surpresa, né? Ninguém estava preparado. A Valentina disse o seguinte, olha, está pensando que era o tempo de vocês? Não é, não. Eu já quero sair. E saiu nos primeiros minutos de 2016. Seja bem-vinda, Valentina. Seja muito bem-vinda a 2016. Seja bem-vinda a esse mundo. Que bacana, hein? Que imagem linda da Valentina. A primeira bebê nascida em 2016. A Zero Hora. Olha só esse detalhe. Que interessante, hein? A Zero Hora nasceu a Valentina com 2,400 kg. Que maravilha. Uma bebê saudável. Nasceu cansadinha. Fez uma força ali. Quero sair. Quero sair a Zero Hora. Foi por isso que ela já nasceu guerreira, né? Já nasceu com vontade de viver. Está aí. Mãe e filha. Que maravilha. Que bonita essa imagem que a gente traz para você que está em casa acompanhando o programa. Agora, parabéns a essa família. Feliz 2016 a essa família que recebeu a Valentina. Tinha imagem, né, diretor? Cadê aquela imagem? Cadê aquela imagem lá do momento lá do parto da Valentina? Isso aí. Olha só que bacana. Ela está ali no respirador, né? Porque estava cansadinha. Já recebendo carinho. E aí, que maravilha. Agora ali, tranquila, tranquila, ao lado da mãe. Bem-vinda, Valentina. Que legal. 11 horas e 52 minutos. Obrigado pela sua audiência. Lembre-se, este é o Agora, o programa da sua comunidade, que neste 1º de janeiro de 2016, ano olímpico. É, meu amigo. É ano olímpico, sim. Tem atleta amazonense aí na espreita, na expectativa, nesse 1º de janeiro de 2016, 2016. Ano bissexto, quando fevereiro tem 29 dias, tem muito mais coisa. Tem muito mais coisa a ser revelada ao longo de 2016. E elas dizem respeito à sua vitória. Seja otimista em 2016. Coloca as fotos aqui dos otimistas que estão participando com a gente desta edição do Agora. As famílias amazonenses participando com a gente. Olha o romantismo, o amor, o carinho de todos os nossos telespectadores reunidos. Olha aí, fez a montagem bacana, hein? Só foto legal. Parabéns a todas as famílias. Feliz 2016 com muita alegria a cada um dos telespectadores. Volta essa foto aí, diretor. Olha só, que carinho nessa foto, né? Que expressão de carinho, de amor contida em todas essas... Volta aquela, passa aquela agora, diretor. Aí, eita, que é um show de carinho das famílias amazonenses. Que reine o amor nessas famílias. Que reine a paz, a fraternidade em cada um dos lares aqui representados em fotografias. E que a gente faz questão de mostrar no programa agora. Que sejam felizes os casais, que sejam felizes as famílias. Aquelas que estão com dificuldades, sejam transformadas. Esses são os votos que toda a equipe do Agora faz para cada um de vocês que nos assiste todos os dias. Que bacana, mande mais fotos. Já diz qual é o número só para hoje. Fiz questão de anotar aqui no papel. Número só para hoje. 98103. Coloca aqui. É assim que tem que botar, viu? 98103. 6132. 98103. 6132. A foto do seu carinho. A foto do seu 2016. A foto do seu Réveillon. A foto do seu voto de nunca vitória. Olha, mande que daqui a pouco a gente exibe tudinho aqui já. E a dobraço, Domi, não pode domar. Pega, Sidomi. Pega. Pronto. Beleza. 11h55. Vamos em frente com o programa da comunidade. Agradecendo a sua audiência para trazer agora, neste momento, uma oportunidade para você. Que está tentando mandar a foto, mas lembrou que perdeu o celular. No meio daquela muzuca da queima de fogos, quando foi querer fazer o registro, cadê o celular? Não estava mais. Isso acontece com muita coisa. É lamentável. Foi pensando nisso que a equipe do programa agora colocou um celular novinho para você dentro deste cofre aqui. E é muito fácil abrir este cofre, meu amigo. É só ligar para a gente. A combinação está fácil demais. Está fácil demais. Alô, Flores. Bom dia para você que está ligado com agora. Com quem eu falo. Oi, Daniele. Daniele? Isso. Ô, Daniele, seja bem-vinda ao programa agora. Tudo bem? Tudo bom? Tudo ótimo. Feliz ano novo para você. Está reunida com a família? Está no R.O. No R.O. O que tem no R.O. aí, Daniele? Lasanha. Eita, lasanha é boa, hein? É. Frango, macarrão. Eita, maravilha. Tem muita gente com você aí? É só a família. É? Mãe, irmão. Quantas pessoas? Fala o nome de todo mundo aí. Minha mãe Maria e meu irmão Júnior. Ei, Dona Maria. Alô, Júnior. Aquele abraço bacana. Feliz ano novo. Me fala agora a combinação que você tem na mente aí para ver se você leva esse celular. Dois. Número dois. Zero. Zero é o próximo. Um. Um. Seis. Seis? Será? É. Será? É muito fácil. Desse jeito é fácil demais. É fácil pra caramba. Tá aqui seu celular. Olha, quase. Se você abre um pouco mais cedo, dava tempo de você correr pra cá e vir buscar ao vivo aqui no programa. Mas não tem problema, não. Segunda-feira a gente te espera ao vivo pra te entregar esse presentão aqui. Obrigada. Esse celular é seu. Feliz ano novo. Feliz ano novo com celular novo. Em nome da Bruno, celular parceira do programa da comunidade. Vou deixar guardadinho pra você aqui dentro do cofre. Eita, sou tudo em 2016. 11 horas e 57 minutos. Você que tá ligado com a gente, obrigado pela sua audiência. Não desliga, pelo amor de Deus. Não desliga. Fala com a produção. Fala com a produção do Agora. Ainda tá no ar com a gente? Ainda? Tá no ar com a gente? Tá me ouvindo? Tá fazendo festa? Oi. Eita, agora sim, agora sim. Me diz uma coisa, como é que você descobriu que era 2016? Você começa o programa falando que era Fark. Aí eu falei, gente, acabou de virar o ano. Não pode ter sido em 2016, né? Você é muito esperta, isso sim. Você é muito esperta. Porque você tá acompanhando direitinho desde o início do programa. Pois é. Pois é, tem que acompanhar. Não tem, na verdade, a gente chama de segredo do cofre, mas não tem segredo. É fácil demais. A gente vai falando aqui ao longo do programa. O problema é que as pessoas, às vezes, dificultam muito as coisas na cabeça, né? Ah, mas pode ser isso, pode ser aquilo. E na verdade, você acertou, mas acertou em cheio. Parabéns mesmo, parabéns, você merece esse celular novinho para começar 2016 participando com a gente pelo WhatsApp. Obrigado. Se puder mandar uma foto aí da família reunida, manda para a gente, manda para a gente aí. Eu posso mandar um abraço? Pode, manda um abraço. Para quem? Para a dona Marli, ela é do Petrópolis. Ô, dona Marli, do Petrópolis, estendemos também o abraço aqui no programa agora. Quem mais? Quem? Ah, deu muito tempo. Aumenta aí, Ricardinho, aumenta aí o volume aqui. Peraí, peraí, rapidinho. Ricardinho vai aumentar aqui, que eu não estou te ouvindo bem nos estúdios. Agora, repete tudinho para mim. Alô, a Jumara. Alô. A Amanda. Amanda, Jumara. Bruno. Manel. Eita, todo mundo, né? Bom, família, o pessoal do trabalho, o pessoal da Grécia. Está ótimo demais. Deixa eu te pedir uma gentileza. Fala fora do ar com a nossa equipe de produção e não esquece, manda uma foto de todo mundo aí. Uma foto sua com todo mundo aí na sua casa para a gente mostrar ainda nessa edição do programa. Muito obrigado pela participação e pela audiência. Alô, Flores. Pessoal de Flores está com sorte, meu amigo. Já começou 2016 levando o celular novinho. Parabéns de verdade, hein? O programa bom é o agora, o programa da sua comunidade, hein? Gostaria de mandar um abraço muito mais, muito especial para as minhas duas filhotas, a Isabela e a Isadora. Estão acompanhando o programa. Eita, que 2016 seja um ano de muita felicidade para vocês, filhinhas. Ou mais muita felicidade. Estou de olho na escola também, viu? Vai ser, vai ser quentura 2016. Vai ser mais firme ainda. Outra beleza, vamos em frente. Ivan Nascimento quer mandar um alô para quem? Hã? Flores também? É? Quer mandar um alô para Flores? Ah, eu pensei. Eu escutei você falar isso. Não? Meio dia em ponto. Boa tarde para você que está ligado com a gente. Mais uma edição do Agora. Vamos trazer informações neste momento, né? Vamos trazer informações. Vamos falar sobre o balanço do número de acidentes de trânsito. Isso é muito sério. O programa Agora sempre alerta. Quando a gente chega a meio dia, nesse primeiro de janeiro de 2016, o primeiro pensamento que eu tenho é que este ano seja diferente do que foi 2015 com relação a acidentes. E que esse número diminua. É necessário que diminua. Mas para que ele diminua, é principalmente importante a sua participação. Você que é agente de trânsito, o motorista, o condutor, é um agente de trânsito. Só que ele pode ser um agente de boas práticas ou um agente de trânsito que, infelizmente, estimula acidentes. Então, o que a gente quer é o agente de boas práticas em 2016. Para evitar, por exemplo, cenas como as quais a gente vai mostrar neste momento na reportagem completa, aqui na tela do Agora. Alta velocidade, álcool e direção, falta de atenção. Muitos desses motivos ocasionaram imagens como essas. A maioria das vítimas são jovens. Em julho, na Avenida Grande Circular 2, na Zona Norte, seis pessoas morreram. Menos de três meses depois, quatro jovens também morreram em outro acidente de carro. Desta vez, na Avenida Santos Dumont. Além disso, atropelamentos e outras colisões em grandes avenidas, como a Torquato Tapajós e a Cosme Ferreira. Não vamos muito longe. O dia de Natal também foi marcado por acidentes. Na pista da Raquete, Nova Vitória, na Zona Leste, uma colisão entre duas motos deixou duas pessoas mortas e outras duas feridas. Em 2015, o número de acidentes aumentou cerca de 10%. Foram 222 mortes até o dia 14 de dezembro, só na capital. E é aqui, na Avenida Torquato Tapajós, onde se tem o maior número de acidentes com vítimas fatais. E isso sem contar as ocorrências com danos materiais e vítimas lesionadas. Enquanto em 2014 foram 295 mortes, em 2015 foram registradas 222 pessoas que morreram no trânsito. Segundo o presidente do Departamento Estadual de Trânsito, para diminuir ainda mais esse número, as campanhas de conscientização vão ser intensificadas ainda mais em 2016. Já flagramos aí quase 100 pessoas dirigindo alcoolizadas, mais de 100 pessoas dirigindo sem habilitação. Então, assim, o que falta realmente é consciência. Nós estamos, desde o dia 23, com blitz 24 horas. A equipe se reveza para que sempre tenha blitz nas ruas. Já o prefeito de Manaus declarou que a cidade precisa de radares. Enquanto o processo de licitação está atrasado, deve providenciar ações temporárias. A gente não pode ficar sem fiscalização. Isso aumenta a possibilidade de acidentes, aumenta a possibilidade de infrações, de trânsito. Por exemplo, prejudica demasiadamente a faixa azul. Se a gente não estiver com fiscalização além da humana, tem a humana e tem que ter a eletrônica também. Olha, no momento em que a gente vê essas imagens, e principalmente a gente que trabalha diretamente com a notícia, faz a apuração de casos tristes, de famílias que infelizmente ainda choram a perda de entes queridos, A gente quer pedir a você que infelizmente ainda tenha uma postura agressiva no trânsito, que reavalie essa sua posição na sociedade. É importante. Sabe por quê? Porque o poder público faz a parte dele. No momento em que tem uma blitz e que tem uma fiscalização, isso só existe porque tem pessoas que insistem em andar de maneira irregular, que insistem em dirigir de maneira a contrariar a própria lei. Tem gente que infelizmente na virada de ano, bebeu e dirigiu. Tem gente que infelizmente na virada de ano, fez do carro uma arma. Infelizmente isso ainda acontece e acontece muito. Que mude a sua postura em 2016. É isso que a gente espera. Que a postura desse tipo de pessoa que infelizmente acha que o carro é uma ferramenta que não pode causar nenhum mal, que ele pode beber, assumir a direção e já se sabe que não é por aí. Então que essa postura mude para que 2016 seja um ano de otimismo, mas também um ano de otimismo com menos acidentes. Que tenhamos menos famílias chorando a perda de pessoas queridas em acidentes de trânsito, boa parte deles infelizmente motivada pelo consumo de bebida alcoólica. Obrigado pela audiência. Vamos para um rápido intervalo. 12 horas, 5 minutos. Intervalo com essa câmera aqui. Se dormir, abre toda e mostra a tela do agora, as fotografias que estão chegando, das famílias amazonenses que nos assistem. Todo mundo passando na tela do agora enquanto a gente vai para o intervalo e volta já já. Obrigado pela audiência. Manaus e interior todo ligado no SBT Canal 10. TV em Tempo, feliz 2016.